Se você tem aquele VHS com as imagens do passado, aniversários, casamento e gostaria de restaurar, mas não estava encontrando alguém para fazer o trabalho, seus problemas terminaram. Fale com o DJ Rei Marcos, gravação e conversão de VHS para DVD, pen drive, YouTube, compartilhar na nuvem. Aqui uma pequena amostra de como está a imagem de uma fita de 1997. Essa gravação foi feita em VHS, porém há muito tempo que o cliente não conseguia ver as imagens. E hoje é possível. Ligue já e confira.